Antes de começar a narração, me siga no Instagram que tá aparecendo na sua tela, se não vou sequestrar sua família, e ai soberanos, isso mesmo meus amigos e inimigos, e torcedores que nunca irão ver seu time ganhar um mundial na vida também. Eu cheguei nessa porra. Pra narrar a vitória do maior campeão internacional do Brasil na grande final do campeonato paulista de peliculosidade e hostilidade. Onde deu nada mais nada menos do que a lógica. Ou seja, venceu o clube que nunca disputou a tão cobiçada segunda divisão. É isso mesmo que você ouviu, o fuderoso São Paulo bateu com lapiroca violentamente na cara do menor do estado. Foi horrível, parecia o Chelsea. Só que com três mundiais. E pensar que ainda teve retardado pedindo pra colocar os mundiais em campo. KKK. Tá aí seu vacilão. Empurramos os três mundiais bem no orifício anal de vocês. Foi um gol pra cada mundial conquistado pelo São Paulo. E ao mesmo tempo foi um gol pra cada mundial perdido pela sociedade esportiva o Crefisa. Parabéns! Um x-bet. Obtenha bônus com código promocional. E seja soberano nos palpites. Mas enfim, diretamente do Morumbi. Estádio peliculoso e hostil onde porco chora e a titia Leila não vê. O fuderoso São Paulo enfrentou o Guarani da capital. Ou simplesmente o time bi-rebaixado sem mundial que é a maior piada nacional em termos esportivos. Que por sua vez com a pelota rolando começou cheio de graça no ataque se achando time grande. KKK. Pobre ilusão. Mas não demorou muito pro São Paulo mostrar o porquê nunca voltou do mundial de mãos abanando. Pois acertamos bola na trave e o baralho a quatro. E na única chance clara da sociedade esportiva segunda divisão o Jandrei fez uma defesa monstruosa. Quando por sua vez foi requisitado. Mito demais. Um monstro. Em seguida o jogador burro dos caras segurou a bola com a mão como se estivesse segurando um mundial. E o juizão descolou aquele pênalti maroto a um nosso favor. Onde o Lionel Caleri cobrou pra abrir o placar pro time que nunca perdeu uma disputa de mundial. Mito demais. Já lançou sua camisa zica dos bailão que o Arbolenda frequenta. Isso mesmo. Aqui no Soberanos Importes você encontra a camisa de todos os times do mundo para praticar o mal. Com a melhor qualidade do mercado. E o preço mais baixo também. Sem falar que o frete é grátis para todo o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Garanta logo a sua camisa zica para ir pros bailão. Assim você também evita que eu queime seu automóvel e sequestre sua família. Então corre lá e me chama no zap para garantir a sua. Que lá eu vou te fazer aquele desconto maroto. Link na descrição. E foi no segundo tempo que de fato o bagulho ficou louco. Foi só pancada no útero dos sem mudieiras. Até que Pablo Maia chutou lá da casa do baralho com maestria para introduzir a segunda pirocada nos amigos do Tigres que por sua vez ficam em quarto lugar em Mundial. E minutos depois a bola sobrou pra Lionel Caleri fazer o terceiro pro time que nunca foi rebaixado. Uma lenda, um mito, o Pelé Argentino. Pisou e cuspiu na história do menino Palmares. E o tratou como o Guarani da capital bi-rebaixado sem Mundial que de fato ele sempre foi e sempre será. Até aqui tudo certo. Mas o São Paulo é um time humilde e gosta de deixar esses times de menor expressão sonhar. Por isso deixou o sem Mundial diminuir o placar no final pra não perder a graça. E ficou por isso mesmo. Agora é só segurar o resultado naquela arena imunda pra levantar o caneco na casa do bi-rebaixado. E basicamente é isso. Vamos manter o foco pra que a lógica se mantenha. E vamos ficando por aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu. Falou. Eu sou o melhor. Posso não ser. Mas nem minha cabeça. Eu sou o melhor. E eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Música